1 Samuel capítulo 22 Dali passou Davi à Mispa, de Moabe, e disse ao seu rei, Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse ao Davi, —Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Erete. Ouviu Saúl que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Achando-se Saúl em Jibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, Tendo na mão a sua lança, e todos os seus servos com ele, disse a todos estes, —Ovi e peço-vos, filhos de Benjamim, Dar-vos-á também o filho de Gessé, a todos vós, terras e vinhas, Me vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, Para que todos tenhais conspirado contra mim? E ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Gessé, E nenhum dentre vós há que se doa por mim, E me participe que meu filho contra mim instigou ao meu servo Para me armar-se ladas, como se vê nesse dia. Então respondeu Doeg, o Edomita, Que também estava com os servos de Saúl, e disse, —Vi o filho de Gessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, E lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o Filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, E a toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe. Todos eles vieram ao rei. —Disse Saúl, —Ouve, peço-te, filho de Aitube. Esse respondeu, —Eis-me aqui, meu Senhor. Então lhe disse Saúl, —Por que conspirastes contra mim, Tu e o filho de Gessé? Pois lhe desse pão e espada, E consultasse a favor dele a Deus, Para que se levantasse contra mim, E me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Aimeleque ao rei e disse, —E quem, entre todos os teus servos, há tão fiel como Davi, o genro do rei, Chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não! Jamais impute o rei cousa nenhuma a seu servo, Nem a toda a casa de meu pai, Pois o teu servo de nada soube de tudo isso, Nem muito, nem pouco. Respondeu o rei, —Aimeleque, morrerás tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda que estavam com ele, —Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, Porque também estão de mãos dadas com Davi, E porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém, os servos do rei não quiseram estender as suas mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doegue, —Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doegue o Edomita e arremeteu contra os sacerdotes, E matou naquele dia oitenta e cinco homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a nobre cidade desses sacerdotes passou ao fio da espada homens e mulheres, Meninos e crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, Salvou-se e fugiu para Davi. E anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, —Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doegue, o Edomita, Não deixaria de eu dizer a Saul. —Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. —Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás salvo comigo.